Onde é que você encontra uma coleção tão linda, tão fofa, tão Maritel? Não é Brinquedos Laura, né Flávia? Gente, a Maritel tá fazendo umas pelúcias impecáveis. Ela é feita toda com pelúcia importada e a fabricação é aqui no Brasil. Na outra semana eu tava até comentando. Aí fica o casamento perfeito. Por quê? Porque a pelúcia importada realmente tem uma excelente qualidade, um produto antialérgico, lavável, etc e tal. E o capricho e o cuidado do Brasil é uma coisa extraordinária, né? O pessoal curte realmente fazer uns babadinhos bonitos, capricha em cada detalhe e fica esse produto final aqui maravilhoso. Flávia, uma pepitona dessa ou dessa cor, azulzinha, tá saindo quanto? Esses estão saindo R$ 89. R$ 89,00. Gente, é o sonho de tantas meninas, de tantas mulheres até um urso desses, viu? Então presentei com amor aqui na Brinquedos Laura. Esses menores... Esses estão saindo R$ 30,00. R$ 18,00 o menorzinho... R$ 18,00. É o menorzinho que não é tão pequenininho, não. Olha o tamanho dele, R$ 18,00. É um presente lindo. Você já pode fazer duas vezes sem a cresta. Jóia, e tem bastante variedade. Ai, esse rato tá uma graça. Esse aqui é o novo lançamento da Maritel, é o Rato Valdir. Olha que coisa. É a família Rato, tem o grande e tem o menorzinho, né? Esse aqui tá saindo quanto? R$ 30,00. R$ 30,00? Gente, olha que tamanho. Tem três vezes, tem a cresta. Então três de R$ 10,00 fica tranquilo e as pessoas realmente vão ficar emocionadas. Uma pelucinha dessa é demais. Olha de Papai Noel. Tem a usividade da Brinquedos Laura, feita exclusivo da Maravilha. Maravilha. Tem aqui um casalzinho que faz muito sucesso. Esse casal tá num preço bom, né? É a Catarina e o Dedé. Um sai quanto? R$ 18,00 cada um. Você levou o casal? R$ 30,00 o casal. R$ 30,00. E tem mais sem cachorrinho, enfim. Acima, a cada, quer dizer, a cada R$ 15,00. Se você falar que assistiu a Brinquedos Laura no Shopping Tour, você leva esse ursinho de Papai Noel pra enfeitar a árvore. E vem aproveitar, porque eles estão esperando com vários endereços. Tem uma loja aqui no Shopping Paulista, uma loja no Center Norte e três lojas no Shopping Morumbi. O telefone daqui é 289-1058. Brinquedos Laura, a gente volta já já.